Oi, espero que todos estejam bem, traz aqui duas novidades importantes, primeira da Abraço de Lisboa, que traz o seu primeiro Euro 6 1721 da Proto, sendo que essa foto de divulgação já estava circulando nas redes sociais dos ônibus chegando dentro da garagem, só que a foto não estava muito nítida, aí consegui uma foto do nosso amigo Roberto Marinho do portal Ônibus Expresso, que tirou essa foto que eu achei que ficou bem legal, que será o primeiro dessa configuração para a frota da Abraço de Lisboa, só um detalhe que a Abraço de Lisboa já vem renovando com o VIP 5 já tem um tempo, só que agora com o padrão Euro 6 na frota, provavelmente deve substituir alguma frota mais antiga, a gente ainda não tem informação de quais baixos que a Abraço de Lisboa dará para os próximos dias, quando tiver essa informação, eu vou publicar aqui no meu canal, e agora da Transporte Machado, que inclusive foi o primeiro de todo o Rio de Janeiro a falar da renovação da Transporte Machado, com dois modelos, aquele Marco Paulo Torino da Galo Branco e do VIP 4 também da Galo Branco, inclusive dois VIP 4 que eram da Galo Branco que receberam a reforma, já estão em operação, de acordo com a foto, operando na linha Duque de Caxias em Bari, que trabalha com seção de meia tarifa, lembrando que aqueles Marco Paulo Torino também devem operar nos próximos dias, então essa é a renovação, no qual a Transporte Machado está trazendo nesse momento, a Transporte Machado vem renovando com ônibus semi-novos para a sua frota e acredito que deva continuar nesse processo, sobre outras empresas de Duque de Caxias e ainda não tem informação, a gente está fazendo levantamento, uma investigação melhor, para passar para todos os internatos aqui, conteúdos com credibilidade e qualidade, e esse é o nosso objetivo aqui no meu canal, continue acompanhando, ajudando no crescimento do canal, quem não é inscrito e está chegando agora, peço que se inscreva, que ajuda muito no meu trabalho, e daqui a pouco próximo de 5 mil inscritos, muito obrigado então pela atenção de todos e até a próxima.